Em primeiro lugar, dizer que eu estou muito feliz. Eu estou realmente confiante no trabalho de 2017, pela grandeza do clube, do Santa, pelo tamanho e pela paixão que a torcida move a esse clube, pelo papo e a conversa que eu tive franca e aberta com todos os diretores, e sei do potencial que aqui tem. Por isso, essa aposta, essa minha dedicação e essa alegria. Estou realmente muito entusiasmado, sei das dificuldades, mas esse projeto me move. Me move realmente para a gente, junto com todos, colocar o Santa de novo na primeira divisão. A partir do momento que nós demos o ok das duas partes, nós já começamos o trabalho. E justamente por isso, dia 16, 11h30 da noite, a gente está chegando em Recife. O trabalho tem hora para começar, eu sempre digo isso, mas não tem hora para acabar. Que possa entrar Natal, que possa entrar Ano Novo. A nossa responsabilidade é grande e essa reconstrução vai ter que passar por isso, por muita dedicação de todo mundo do clube, pela minha dedicação, pela confiança que eu tenho que passar para as pessoas. Receber muito isso também de quem está no clube. Então, é trabalho intenso, 24 horas, para que a gente possa representar bem o Santa Cruz e sempre que entrar em campo, buscar as vitórias. Meu estilo, principalmente hoje, não tem muita diferença. São jogadores técnicos, com boa velocidade, muito rápidos, e que possam desempenhar mais de uma, duas funções em campo. Isso que o futebol pede, respeito ao adversário, mas principalmente um time que tenha um volume ofensivo muito bom, sempre buscando o ataque. Cada trabalho que a gente faz, cada país que a gente conhece, cada cultura, isso acrescenta muito, não só na nossa parte pessoal, mas muito na parte profissional. Isso me ajudou muito. Além disso, eu tenho a experiência de montagem de equipes, já tive grandes desafios como esse, e no final eles deram certo. Eu tenho certeza que esse vai dar certo também, absoluto. O Figueirense, eu fiquei basicamente um ano, conseguimos o acesso com muita dificuldade, depois conseguimos o título estadual com muita dificuldade, e no ano seguinte também foi um trabalho e um desafio muito bom, que foi na Chapecoense, montar praticamente essa equipe, com 20 jogadores novos, fizemos a excelente campanha, 21 rodadas em nono lugar, classificamos pela primeira vez na fase internacional na Sul-Americana, e esse legado também foi deixado. Então eu venho aqui com essa responsabilidade, mas com esse objetivo também. O dia que eu sair, deixando um trabalho, um legado, fazendo essas transições, fazendo essa interação com categoria de base, com todos os profissionais do clube, eu não trabalho sozinho, pelo contrário, eu trabalho sempre em conjunto, e eu vou receber muito e vou dar também um pouco da minha experiência. É uma torcida que eu já, como jogador, joguei contra, como treinador também, sofri muito do lado adversário, e agora eu estou feliz por estar do nosso lado aqui, todo mundo junto, conto com o apoio de todos vocês, que incentive o time, porque pode saber, a força da torcida é muito grande, principalmente contra os adversários. Então confie, vamos ter uma equipe sempre em busca do resultado, sempre em busca da vitória, e que se entregue os 90 minutos. Legenda Adriana Zanotto